O presidente Michel Temer destacou as ações para aliviar o bolso do brasileiro e movimentar a economia, como a liberação do saque de contas inativas do FGTS e a redução dos juros dos cartões de crédito. Eu quero especialmente ressaltar estes últimos atos, particularmente a liberação das contas inativadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não só permite o aporte de um dinheiro para aqueles que tiveram as suas contas paralisadas, digamos assim, como também servirá para movimentar a economia brasileira. Em segundo lugar, eu quero também ressaltar mais uma vez o episódio do cartão de crédito. Nós conseguimos a redução no crédito rotativo dos juros do cartão de crédito. Michel Temer afirmou que o diálogo é palavra-chave de sua gestão e que trabalha em conjunto com o legislativo. Segundo ele, o governo conta com 88% de fidelidade da base aliada no Congresso Nacional, o que permitiu a aprovação de projetos importantes, como o teto dos gastos públicos. Ele ainda lembrou que outras propostas de interesse do Executivo tramitam com rapidez, como a reforma da Previdência, a modernização das leis trabalhistas e as mudanças no ensino médio. Sobre as políticas sociais, Temer ressaltou o aumento de 12,5% no Bolsa Família, a construção e anúncio de novas unidades do Minha Casa Minha Vida, além de investimentos em mobilidade urbana. O presidente também destacou as ações para minimizar os efeitos da seca no Nordeste, em especial o projeto de integração do Rio São Francisco. Nós estamos não apenas praticamente terminando a transposição, é claro que transposição não é obra deste governo, transposição é uma obra que começou há 15 anos atrás. Mas nós enviamos esforço, colocamos verbas, e é muito provável que um dos eixos da transposição, que é precisamente o eixo leste, nós possamos inaugurá-lo ainda no mês de fevereiro, março do ano que vem. Ao longo do ano, nós ainda vamos inaugurar o eixo norte, ou seja, levar a água para o Nordeste. Mas há situações mais emergenciais, que é exatamente prover as necessidades de água nas escolas, nas casas, na agricultura, neste período. E ainda ontem, ou antes de ontem, nós estivemos em Alagoas, liberando cerca de 755 milhões de reais para a aquisição de cisternas, reservatórios, são 133 mil e 500 cisternas, que vão fazer com que todas as escolas do Nordeste, dos vários estados do Nordeste, tenham o seu reservatório. Além da responsabilidade social, o presidente reafirmou a responsabilidade fiscal de seu governo, que honrou dívidas, tanto no Brasil, quanto no cenário internacional. Nós devíamos muito aos organismos internacionais, a ONU, a OEA, a CPRP, tínhamos débitos significativos, alguns até de molde a eventualmente nos impedir, neste ano, de participar de eventuais discussões ou votações, mesmo na ONU. Nós conseguimos aprovação de verbas que nos permitiram começar a fazer esses pagamentos, e já estamos, portanto, praticamente quitando essas dívidas ou buscando a sua quitação, de maneira a ter uma boa imagem no cenário internacional. E para o próximo ano, o presidente disse que vai se dedicar às novas reformas. Nós não vamos parar. Este governo há de ser um governo reformista, um governo das reformas. E se é assim, uma questão que angustia sempre os estados, os municípios, o contribuinte, é a questão tributária. Então, penso eu, por que não levar agora adiante a reforma tributária? Como também, o velho tema da reforma política, que cabe, não é? Cabe ao Congresso Nacional, mas terá o nosso incentivo e, naturalmente, a nossa participação. O ano de 2017 será, efetivamente, um ano novo. Será o ano em que temos afirmado e reafirmado em que nós, se Deus quiser, vamos vencer a crise. E vencendo a crise, saindo a recessão, obtendo crescimento, naturalmente, você tem a empregabilidade. E vencendo a crise.